E aí amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que vocês vão assistir este vídeo. Antes de mais nada, agradecer, agradecer aos amigos que estão chegando, os novos inscritos, e como este canal é um canal também de receitinhas, de comida, eu resolvi, como estou aqui na terrinha, fazer um prato típico daqui, que é o que? O frango no tucupi. Preste atenção, não é muito comum, não é nem considerado típico, porque é considerado o pato no tucupi que vocês conhecem, que é muito consumido no sítio de Nazaré. Porém, por questões religiosas ou até de saúde, muitos não comem o pato, dizem que o pato é remoso. Então, resolvemos substituir o pato, o frango, pode ser feito também com o frango caipira, que fica ainda mais delicioso, como a gente não tem, né? Então, olha aqui, vamos usar no nosso prato do dia, que é o frango tucupi, o próprio frango, como o nome está dizendo, aquele já foi lavado, com limão, tudo, né? Vamos colocar o jambu, que é aquela folha famosa, que dá aquele tremor, tem gente que tira, eu gosto com o tremor, porque esse que dá o sabor, né gente? O tremor na língua, isso aqui é o jambu, tem até a cachaça do jambu muito famosa. Temos também o tucupi, que é feito da mandioca, tá? Isso aqui é extraído da própria mandioca, né? Vamos usar também o cheiro verde, a alfavaca e a chicória, tá? A folha de chicória, alfavaca, cheiro verde, né? Também, e aqui eu tenho algumas coisas que vão ser usadas, né gente? Que eu vou na hora, no momento de fazer o próprio prato, vocês vão entender, que é tomate, aquela famosa pimenta cheirosa, né? Eu costumo colocar também, essa aqui, a pimenta maragueta, pra dar um saborzinho assim meio... No prato, cebola, alho, essas coisas que vocês já conhecem. É um prato muito saboroso, nós comemos com arroz, né? Acompanhando com arroz, e o diferencial que ele leva o que? O tucupi, ele vai ser cozido, no tucupi e jambu no final. Outra coisa, que eu vou explicar pra vocês. O frango, vocês podem fazer, pra cozinhar no tucupi, de duas formas. Ou assado no forno, ou então aquele refogado mesmo, assado na panela, como se faz, tá? Pra depois cozinhar. Então, o primeiro, eu vou usar esse aqui, vai ser assado no forno, tá? Vai ser assado no forno. Não assem muito pra não queimar, ele tem que ficar macio, tá gente? Então, aí o tempo é com vocês. Eu tenho meu tempo, cada pessoa tem de acordo com o seu fogão. Mas eu creio que vocês vão gostar, tá? Espero que no final do vídeo vocês deem o seu like, ou o seu dislike, quem não gostar. Curta, comente, compartilhe. Nós estamos aqui pra isso, tá? Então, daqui a pouco, nós vamos voltar, já mostrando, fazendo a demonstração com o frango já assado de forno, tá? Daqui a pouco, a gente volta. Bem, gente, vamos seguir os passos agora do nosso frango, autocupi e jambu, tá? Já estou aqui com a panela, vou colocar logo aqui o tocupi. Esse tocupi, gente, ele já é pré-cozido. Por isso que eu vou dar uma fermentada nele, tá? Vou dar uma fermentada com o alho. O alho pode ser com casca mesmo, não tem problema, não. A alfavaca, tá? Aqui eu botei a chicória também, gente. A favaca, a chicória e o alho, tá? Vamos dar uma olhada como está aqui no tocupi, ó. Então, eu vou deixar ferver, dar uma fervida, pra logo em seguida eu colocar o frango e o jambu, tá, gente? Mas eu tenho que dar uma fervida primeiro. Ainda não ferver, então nós vamos aguardar e a gente volta daqui a pouco. Olha aí, gente, vou mostrar pra vocês agora. O tocupi, olha, ele fervendo. Com alfavaca, a chicória, tá? Vou colocar, acrescentar um pouco de sal. Só um pouco mesmo, não é muito não. Vocês imaginam o cheiro que está aqui. Quem é daqui da terra conhece, né, sabe? Vamos colocar agora o frango. Este frango, gente, ele é um frango que foi abatido na obra. Ele não é um frango caipira, mas está parecendo o cheiro dele. E também ele não foi assado de forno. Não assei, não, tá? A coragem não deu muito trabalho. Eu resolvi fazer somente ele... Assado na panela, refogadinho na panela, tá? Olha aqui, misturar. E vou acrescentar agora, gente, o jambu, tá? Olha, esse jambu, ele foi fervido. Para tirar um pouco daquele tremor. Então, para tirar um pouco do tremor, ele foi fervido. Bem, como o frango já foi cozido um pouco, gente, ele está praticamente pré-cozido também, Eu vou deixar por 10 minutos, cozinhando o frango no tocupi e no jambu. Deixar no fogo alto por 10 minutos. E daqui a pouco a gente volta já mostrando ele arrumado na mesa, tá? Então, amigos, estamos aqui agora, né? Como eu estou demonstrando para vocês, o nosso frango ao tocupi. Olha aqui. Isso aqui é o tocupi, né? Que eu expliquei para vocês o que é. Jambu, tá? Esse vai ser o meu almoço hoje. Um almoço bem regional. Acompanhado da farinha, né? Que não pode faltar. Olha aqui. Essa farinha. O arroz. Olha aqui, com as nossas pimentas da região. Um molho, tá? Bem do tocupi. E é isso. Eu vou só mostrar, fazer uma demonstração para vocês, de um pouco de cada. Para nós encerrarmos o nosso vídeo. Mas é isso. É um prato fácil, barato. Porque o pato, gente, ele é muito caro. Então, quando você não tem o pato, você vai no frango. E se o frango for caipira, melhor ainda, né? Vamos tirar aqui um pedacinho, um pedaço generoso. Não como muito. Como vocês sabem. Um pouco de jambu. Vou botar muito do copinho. Vamos olhar só aqui em cima. E eu vou comer com colher mesmo, gente. Eu gosto muito desse caldo aqui. Esse caldo aqui é uma delícia. Vamos ver. Não falei para vocês do nosso refrigerante. Esse aqui não é regional, tá? Você já conhece. Então, era isso que nós tínhamos para hoje, gente. Nossa receita fácil, prática. Do frango autocopi e jambu. Espero que vocês tenham gostado. Não é difícil de fazer. Vem os ingredientes fáceis. Eu quero oferecer isso aqui para algumas pessoas que conhecem a nossa cultura. Como as youtubers Catinha Guiá. Ela conhece a nossa cultura. E outra que é... E uma escrita. Algumas escritas também. Como Márcia Guerra. Regiane, lá do Soriname. Odete Bracho. Lá também, que mora nos Estados Unidos. E também, Vivi Improvisada. Que é paraense que mora também na região sudeste do Pará. Então, eu estou oferecendo para vocês esse prato. E para todos os inscritos, né? Mostrando um pouco da cultura local. Aqui, já que eu estou aqui na terrinha. Mas isso está no nosso vídeo. No nosso canal. Mostrando mais um sabor. Mais um quitute da nossa terra. Então, muito obrigado. E vamos comer. Tchau. 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 Tchau.